Olá, meu nome é William Freire, eu sou professor de Direito Minerário. A nossa aula é sobre Direito Minerário Brasileiro e o tema de hoje é Pesquisa Mineral. Eu gostaria de apresentar nossos alunos, Wellington, Carita e Alex, que estarão conosco durante esta aula. Para os que queiram participar do nosso programa, gentileza endereçar suas perguntas para o e-mail saberdireito.stf.jus.br. Pedimos a gentileza de que cada um se identifique com o nome, o professor e a matéria, para que possam receber a resposta depois. Na última aula, nós falamos sobre a estrutura essencial do Direito Minerário. Nós analisamos os aspectos, principalmente os aspectos constitucionais, em que nós mostramos como todo o regime jurídico da mineração está calcado, estruturado, organizado, de forma que a União possa efetivamente ter o controle de todas as etapas da atividade mineral e garantir que a atividade mineral seja exercida no interesse nacional. Nós falamos que a aquisição do Direito Minerário pode se dar de duas formas. A aquisição originária, quando o interessado ou minerador faz um requerimento válido, e por válido nós entendemos, aquele que atende todos os requisitos legais em uma área livre, ou seja, uma área que não tenha um direito minerário anterior. E a segunda forma de aquisição é a forma de aquisição derivada, que é quando o minerador ou o interessado adquire um direito minerário de alguém que requereu originariamente, ou adquire da própria União através dos regimes de disponibilidade. Nós vamos iniciar tratando de como o minerador faz para ter acesso a esse direito minerário. E é importante nós entendermos aqui, quando eu digo requerimento, nós temos que entender os vários regimes jurídicos da mineração. Nós temos o regime de autorizações e concessões, que nós já vimos que não se confundem com aquelas autorizações e concessões clássicas de direito administrativo. As autorizações de pesquisa não são atos discricionários nem precários, em função da natureza do objeto que elas regulam. E nem as concessões de lavra também não se confundem com as concessões clássicas de direito administrativo. Esse é um ponto importante que nós devemos entender. O segundo aspecto é que o regime brasileiro não é só um regime de prioridade. Nós falamos que uma das formas de aquisição do direito minerário é em função do regime de prioridade. Aquele que primeiro requerer validamente tem direito de prosseguir com o processo minerário, realizando a pesquisa e depois obtendo a lavra. Mas esse regime não é o único. Nós temos que entender que no Brasil nós temos um regime misto. Quais são os outros regimes, além do regime de autorização e concessão que nós temos no Brasil? Nós temos o regime de permissão de lava-garimpeira, que nós estudaremos com mais detalhe à frente. Nós temos o regime de registro de licenças municipais. E nós temos o regime de extração. Esses são os regimes que dependem de consentimento. Nós temos também um regime remanescente da época do regime de acessão, em que o dono do solo era também proprietário das riquezas minerais, que são os manifestos de Minas. Só que os manifestos de Minas, por serem remanescentes a um período anterior, são regimes para os quais o minerador não depende de consentimento da União, porque esse jazimento mineral ali contido não é propriedade da União. Então, esse jazimento contido nessas áreas antigas permanecem com o proprietário do solo. Apenas relembrando, nós vimos que isso não é um regime exclusivo do Brasil. Muitos países que tinham antigamente o regime de acessão, em que o subsolo era acessório do solo e as riquezas ali contidas, por consequência, eram acessório do solo, também criaram essa figura de manter no regime anterior a propriedade privada sob determinados recursos minerais. Mas, a partir de 1934, todas as explorações de mina dependem de consentimento da União, através do Departamento Nacional de Produção Mineral ou através do Ministro de Minas e Energia. Nós passamos agora para o conceito de pesquisa. Pesquisa, primeiro eu vou dar um conceito geral e depois nós vamos analisar o artigo 14 do Código de Mineração. Então, é, simplificadamente, toda a atividade necessária para descobrir a riqueza mineral. Num primeiro momento, é descobrir a jazida, que é o recurso mineral com executibilidade técnica e econômica. nós veremos que a viabilidade ambiental entrará um pouquinho na frente já no conceito de mina. E esse conceito, ele está expresso no artigo 14 do Código de Mineração, que diz o seguinte, entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários da definição da jazida, sua avaliação e determinação da execuibilidade do seu aproveitamento econômico. Então, se nós não tivermos um jazimento, um depósito mineral que tenha essa viabilidade técnica e essa execuibilidade, gente, o que é execuibilidade? Isso é uma pré-viabilidade. Por quê? A viabilidade econômica, ela será examinada futuramente na fase de lava. Por enquanto, nós estamos tratando da execuibilidade econômica. Por quê? Se nós imaginarmos, por exemplo, uma riqueza a profundidades abissais, ora, pode ser o maior ou o melhor depósito mineral, mas se você não tiver condições técnicas de extrair aquilo das profundidades abissais, ela não tem, ela não entra para o mundo jurídico como um bem. É importante, é grande, mas não será transformada em produto. E sobre o aspecto econômico também, você pode ter um jazimento excelente, mas se ele não tiver viabilidade econômica, e nessa fase ainda, execuibilidade econômica, uma pré-viabilidade econômica, em que, só para dar um exemplo, o custo de produção seja muito acima do custo de mercado, seja em função da distância, função ausência de logística. Vamos imaginar que um minerador precise construir uma ferrovia ou um mineroduto. Ora, não é qualquer empreendimento que viabiliza esse tipo de infraestrutura. Então, é descobrir o depósito, mas ele tem que ter viabilidade técnica. Vou dar outro exemplo de questão envolvendo a viabilidade técnica. Um minério para o qual não se tem a tecnologia ainda para o seu beneficiamento. Porque nem todos se chamam minério de cobre. Não, os minérios de cobre não são iguais. Muitas vezes, em função da característica geológica, composição química desse minério, você precisa de tecnologias específicas para o seu aproveitamento. O outro conceito muito interessante que nós precisamos deixar bem claro aqui é o seguinte. Nós falamos que é a busca da riqueza mineral. Mas, antes, nós já havíamos falado que as riquezas minerais pertencem à União. E, mais uma vez, eu reforço como é bem construída essa estrutura essencial do direito minerário brasileiro. Quem cria a riqueza mineral? A riqueza mineral, ela é criada pelo particular que investe os fatores de produção, capital, inteligência, trabalho, assume o risco para descobrir esse depósito mineral que até que você faça uma avaliação da viabilidade técnica, pré-viabilidade e depois viabilidade econômica, você não sabe se aquilo é realmente uma jazida ou é simplesmente um depósito mineral sem viabilidade técnica ou econômica e muito menos a mina quando entrarão os componentes sociais, os componentes ambientais, além dos aspectos técnicos e econômicos. E o regime jurídico é tão interessante que o particular aplica os fatores de produção, investe e arrisca. Só para vocês terem uma ideia, de cada 100 requerimentos de pesquisa, provavelmente 1% se transforma em mina efetiva. 3% alcança a fase de portaria de lava, de concessão de lava, mas efetivamente que tem a viabilidade econômica, talvez nem isso. Então o risco é muito grande. E o interessante é que quando o minerador faz a pesquisa, encontra essa riqueza mineral e apresenta seu relatório final de pesquisa, automaticamente isso entra para o patrimônio da União, que passa a exercer todos os controles, todos os direitos. Ela já tinha ou já tem o controle sobre as riquezas minerais potenciais também. Isso é um dos componentes do exercício da soberania sobre as riquezas minerais. Mas a partir do momento que o minerador entrega o relatório final de pesquisa, é como se fosse uma notificação de conhecimento de que ele encontrou uma riqueza mineral. E aí haverá uma discussão em que momento essa riqueza entra no mundo jurídico. Uns entendem que a jazida entra no mundo jurídico quando o minerador apresenta o relatório final de pesquisa positivo para o Departamento Nacional de Produção Mineral. Agora, se nós formos analisar do ponto de vista jurídico, considerando que a União já tem todos os poderes soberanistas sobre as riquezas minerais potenciais, eu entendo que seria mais adequado dizer que a jazida entra para o mundo jurídico com a publicação da aprovação do relatório final de pesquisa. Positivo. Porque nem todos os relatórios final de pesquisa são aprovados pelo DNPM. Poucos, é verdade, mas não há uma aprovação automática. O outro conceito muito importante que nós precisamos trazer para a aula de hoje é o conceito do artigo 4º do Código de Mineração. Considera-se jazida toda a massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando a superfície ou existente no interior da terra e que tenha valor econômico. Nós percebemos que ainda nesse momento o componente ambiental não está inserido. ele vai entrar um pouquinho na frente com os atributos do conceito de mina. Ora, se a Constituição Federal diz que é garantido ao minerador o produto da lavra, nós já podemos perceber uma diferença conceitual em relação à natureza da jazida e em relação ao conceito do produto da lavra. Aqui está dizendo, considere-se jazida um bem imóvel. E o produto da lavra? O produto da lavra é um bem imóvel. Olha que construção, vejam que construção interessante. A jazida é bem imóvel, distinta do solo onde ela se encontra e pertence à União. Então, a partir do momento em que o minerador começa a extrair, também por força do comando constitucional, ela se transforma em bem imóvel e automaticamente entra no patrimônio do minerador. Então, na realidade, o minerador tem um direito sobre esse produto mineral, mas não tem um direito físico sobre a jazida, porque a jazida é bem imóvel e pertence à União. Então, ainda seguindo nessa linha, nós falamos que o modo de aquisição originária é o requerimento válido sobre uma área livre. Mas a pergunta é o seguinte, o minerador pode requerer qualquer tamanho de área? É o que nós vamos responder agora. Por uma questão técnica e também, por que não dizer, de uma conveniência política, existem regras para definir o tamanho das áreas. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, para metais, ouro, ferro, por exemplo, então nós temos uma determinação de que os limites são até 2 mil hectares. Se você for pesquisar rochas ornamentais, o limite é de 1 mil hectares. Se você for pesquisar substâncias para emprego imediato na Constituição Civil, nós temos os limites de 50 hectares. Para cada desse limite tem uma justificativa técnica para essa definição, para essa delimitação. E se nós formos agora para a Amazônia Legal, em que as extensões territoriais são imensas, lá nós temos a limitação de até 10 mil hectares. Isso tudo se justifica, isso tudo mostra que há todo um conceito, toda uma estrutura técnica e política de regulamentação dessa atividade. E o prazo? Quando nós falamos de tamanho, naturalmente agora nós temos que analisar os prazos de pesquisa. Esses prazos são indeterminados? São indefinidos? Não. Também em função de critérios técnicos, o legislador, e também, e isso é regulado em norma infralegal, dispõem quais serão os prazos para as autorizações de pesquisa. E também esses prazos, eles estão relacionados com a característica, com a natureza da substância. Por exemplo, apenas tratando dos minerais mais conhecidos, minério de ferro, que está na moda, ouro, o prazo da autorização de pesquisa, nesses casos, é de três anos. Para outras substâncias, por exemplo, rochas, dois anos, não é? Isso tudo se justifica. O detalhe interessante aqui é que há possibilidade de prorrogação. Nós veremos adiante quais são os critérios para que haja possibilidade de prorrogação dessa autorização de pesquisa. É importante nós analisarmos agora como funciona há esse regulamento de procedimento, porque nós vimos que nós temos uma estrutura essencial e nós temos procedimento, que é o que nós estamos tratando agora. Em relação a outros países, eu diria o seguinte, que considerando a importância dos elementos estruturais, que estão muito atendidos, ou muito bem atendidos, na Constituição brasileira, complementada pela Declaração de Utilidade Pública da Mineração, a questão de procedimento, ela perde um pouco de importância sobre o aspecto estritamente numérico. Nós passamos agora para o início do procedimento, analisar os detalhes do procedimento. O que é, ou o que o DNPM, ou o que o Código de Mineração exige para que alguém possa requerer uma lava? Quais são os requisitos? Nós falamos muito do aspecto de requerer validamente. requerer validamente é atender o Código de Mineração e o primeiro requisito que ele tem que atender é o requisito de legitimidade para requerer. E o maior requisito de legitimidade está na Constituição Federal. Segundo o texto do artigo 176, a mineração será exercida por pessoas físicas, brasileiras, natas ou naturalizadas, porque se não faz restrição pode ser um ou outro, ou pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sede e administração no país. Então, esse é o requisito essencial. Se nós formos para a faixa de fronteira, nós ainda teremos os requisitos específicos que é a empresa tem que ter pelo menos 51% de capital nas mãos de brasileiros. não é? Então, são o primeiro requisito de legitimidade que devem ser observados. Nós temos também um outro requisito de faixa de fronteira que é a administração, demonstração que o controle da administração está na mão de brasileiros e o outro aspecto pode ser demonstrado depois que é a questão de dois terços de trabalhadores brasileiros. Quais são esses requisitos básicos de desenvolvimento válido e regular do processo minerário? Eles estão no artigo 16 do Código de Mineração. Quais são? Primeiro, que o requerente atenda a esses requisitos de legitimidade. É o primeiro. Segundo, o requerente tem que pagar emolumentos. Significa que para requerer o pretendente tem que pagar emolumentos para a União. Está certo? Outros países também cobram e não é um valor significativo e não é isso que travaria o setor mineral e de qualquer maneira impede que pessoas que não estejam interessadas na mineração requeram indiscriminadamente. O segundo aspecto que está no artigo 16 que deve ser trazido já no requerimento de pesquisa é a designação da substância que ele vai pesquisar. Você não pode fazer um requerimento sem definir que tipo de pesquisa que tipo de substância você quer pesquisar. isso não significa que você não possa a partir do momento em que você realiza sua pesquisa não possa mudar de substância ou pesquisar mais de uma de substância a partir do desenvolvimento das suas atividades na área. você pede faz o requerimento para a substância A e durante os trabalhos você percebe também que existe uma substância B com potencial econômico. Você imediatamente deve comunicar ao DNPM que você encontrou essa nova substância com algum potencial e que você vai realizar essa pesquisa mineral dessa substância B também. Pode acontecer inclusive de que você faz o requerimento para a substância qualquer substância A não encontra a substância A e no final você apresente um relatório final de pesquisa positivo para uma outra substância. Isso também é possível. O outro requisito é a indicação da extensão da área essa área como nós vimos ela tem que ser compatível com a substância você não pode requerer uma área maior do que aquela em que o ordenamento jurídico determina para aquela substância O próximo elemento é o memorial descritivo da área não faz assim olha eu quero pesquisar ouro em dois mil hectares ora essa informação é insuficiente então nós precisamos apresentar um memorial descritivo e uma planta dessa área ora eu quero pesquisar ouro em dois mil hectares e a área que eu pretendo ela tem está localizada segundo essas essa definição essas poligonais a área tem que estar perfeitamente identificada não é como nós temos de maneira geral não é a única o regime de prioridade nós temos uma rigidez muito grande nesse nesse momento de caracterização da área então todo cuidado é pouco ao se definir a área pretendida porque se vamos imaginar que vocês que alguém faça um requerimento e depois diga não eu não queria essa área não você requeriu essa área eu queria do lado mas nesse intervalo entre você requeriu e em que você está discutindo outro veio e requeriu do lado o horário estava livre então a prioridade será desse outro que requeriu então é importante tomar cuidado em função dessa rigidez e segurança até do processo minerário na determinação dessas coordenadas o outro elemento muito importante é o plano de pesquisa a necessidade do minerador indicar para o Departamento Nacional de Produção Mineral como ele pretende realizar essa pesquisa método orçamento cronograma para que o DNPM possa avaliar possa analisar se esse plano de pesquisa ele está adequado para aquela substância então o plano de pesquisa é requisito essencial de instrução do requerimento de pesquisa aí vocês podem perguntar o que acontece se eventualmente um minerador não entregar algum desses documentos ou alguma dessas informações junto com seu requerimento aí nós entramos em outro aspecto muito interessante dessa fase de pesquisa que são as formas de indeferimento esses elementos do artigo 16 são os requisitos essenciais para que o processo possa ter desenvolvimento válido e regular sem eles ocorre o que nós chamamos de indeferimento de plano ou indeferimento liminar isso significa que o requerimento de pesquisa desprovido dessas informações ou incompleto ele não tem capacidade de gerar nenhum efeito nós temos outras espécies de indeferimento é que que são aqueles quando o processo ou quando o requerimento ultrapassa essa fase de indeferimento liminar e por uma razão ou outra eles tenham ou adquiram ou passam a conter algum outro tipo de deficiência algum tipo de defeito vou dar um exemplo rápido para vocês que é o não pagamento da taxa nova por hectare nós veremos adiante que durante a fase de pesquisa o minerador tem que pagar para a União um valor para ter direito a essa pesquisa quais são as obrigações do minerador e aqui nesse ponto é importante nós falarmos é o seguinte quando nós falamos em obrigações do minerador há obrigações apenas para o minerador ou existe uma relação de obrigações e direitos mútuos entre o minerador e entre a União em função da natureza da atividade mineral e em função da natureza do processo administrativo minerário que na definição de Elilopes Meirelles é um processo administrativo de outorga naquele momento em que o minerador adere àquela convocação ou aquela possibilidade ou aquela faculdade de requerer de investir no país nasce para o minerador direitos e deveres e da mesma forma em função desse processo administrativo de outorga em que a mineração se compromete a outorgar para aquele que se predispõe a arriscar e investir nasce para a União também direitos e obrigações então esse momento em que o minerador requer autorização de pesquisa ele é muito importante porque o investidor pergunta quais são as regras desse país ora as regras do país são as regras que estão nas normas de mineração então ele diz o seguinte eu aceito as regras são essas não pois não eu aceito eu vou investir alguns milhões porque aceito essas regras então daí a necessidade de estabilidade das regras de administração de processuais regras tributárias para mineração por quê entre aquele momento em que ele diz para o país diz para o governo olha eu aceito investir aqui eu aceito essas regras até o momento em que ele vai começar a explorar efetivamente se passarão pelo menos 10 anos para uma mina de jazimento médio desde o requerimento de pesquisa até a concessão de lavra ingresso na propriedade se for de terceiros mais licenciamento ambiental isso não ocorrerá em menos de 10 anos talvez 15 então imaginem alguém que está aderindo às regras de um país pode ser o Brasil ou outro aderindo a essa regra dizendo eu aceito investir aqui mas que só terá 15 anos de fluxo de caixa negativo e só daqui a 15 anos ele começará a efetivamente recuperar recuperar o capital investido essa é uma das características da mineração que faz com que haja uma preocupação hoje de todos os legisladores em gerar um ambiente de negócios em que sem abrir mão daqueles elementos de soberania sobre a gestão das riquezas minerais também garanta ao investidor uma tranquilidade uma segurança para que ele possa ter certeza que daqui a 15 anos quando sua mina entrar em produção ele terá condições de recuperar o capital investido esclarecido que há direitos e obrigações para o minerador e para a União o minerador tem o dever de pesquisar mas tem o direito de pesquisar também isso significa que se tiver algum embaraço a União deve imediatamente vir ao seu socorro e proporcionar condições para que ele possa exercer aquela atividade por exemplo vamos imaginar que ele tem uma autorização de pesquisa e de repente haja uma invasão ora ele comunica ao órgão de mineração e que imediatamente deve ir lá e tirar os invasores no código de mineração da China e aqui nós temos falado muito em direito minerário comparado e eu gostaria de repetir aqui qualquer estudante qualquer profissional que pretenda seguir estudando o direito minerário só terá uma compreensão melhor desse regime jurídico que eu reputo fascinante e com potencial de gerar ainda muitos benefícios econômicos e ambientais para o Brasil se ele estudar o direito minerário comparado ele não pode definitivamente ficar isolado na legislação nacional sem saber o que acontece em outros países não só em termos de legislação mineral mas em termos também de política mineral porque a norma mineral ela é resultado de uma política mineral então é muito importante que o interessado que o profissional que o estudante estude o direito minerário comparado então nós já trouxemos aqui aspectos de direito minerário do Peru Bolívia Chile Argentina Austrália Canadá e eu estava dizendo sobre a China a China tem uma disposição no código de mineração deles que dispõe o seguinte que compete ao Estado proteger o minerador regular contra turbações e perturbações olha que disposição interessante isso já existe doutrinariamente esse conceito já existe no Brasil mas lá isso está expresso no código de mineração o Estado tem dever de proteger o minerador regular talvez no próximo arco regulatório nós possamos incluir disposição disposição semelhante então obrigações do minerador iniciar a pesquisa em 60 dias pagar os emolumentos que são de 270 ao FIS realizar a pesquisa de acordo com o plano de pesquisa que nós vimos aqui vamos analisar primeiramente esses três itens iniciar a pesquisa em 60 dias mas e se a propriedade não for dele vamos supor que nós vimos que a propriedade do solo é independente da propriedade do subsolo e a propriedade onde ele requeriu a pesquisa não seja dele e se ele tente fazer um acordo com o superficiário e o superficiário diga não eu não quero mineração aqui eu não deixo você entrar amigavelmente ele tem condições de iniciar essa pesquisa em 60 dias não ele tem mecanismos de provocar o judiciário para que fazendo o depósito desse valor dessa indenização ele possa ingressar nessa propriedade e realizar sua pesquisa mas ele naturalmente não vai ter condições de cumprir essa pesquisa em 60 comunicar o início da pesquisa em 60 dias esse é o primeiro aspecto o segundo aspecto é o conceito de início de pesquisa muitos pensam que o início de pesquisa está relacionado exclusivamente com exclusivamente com atividade física na área na verdade a pesquisa começa muito antes ela pode começar com mapeamentos pode começar com estudos de afloramentos uma série de providências que não necessitam necessariamente de uma intervenção física de uma sondagem por exemplo que é a ponta mais visível da pesquisa mineral não é outra obrigação do minerador respeitar o direito superficial se a mineração é de utilidade pública e há toda uma prevalência do interesse público da mineração em relação ao interesse privado naturalmente que o proprietário do solo ele também tem seus direitos por isso é que o código de mineração estabelece que na impossibilidade de acordo amigável o minerador vai ao judiciário e pede ao juiz que faça avaliação e consinta que autorize ele ingressar na área para pesquisa não é grosso modo seria a mesma situação de uma desapropriação ou seja o estado tem esse poder em favor das atividades de utilidade pública pagar a taxa mal por hectare nós já falamos aqui respeitar o prazo de validade da autorização de pesquisa ora se a autorização de pesquisa é por dois anos ele não pode pesquisar em três se ele não obtiver a prorrogação ele tem que pesquisar dentro daquele prazo consentido proteger a área ora ele é titular de uma autorização de pesquisa a partir daquele momento ele passa a ter um direito de pesquisar mas passa a ter uma série de obrigações não vamos imaginar que ele está fazendo a pesquisa ele está vendo uma invasão alguém trabalhando irregularmente naquela área extraindo minerais ele tem não só o interesse porque vamos imaginar que seja uma lavra ilegal na área de pesquisa dele ele tem não só o direito de denunciar e não só um direito de um viés público de denunciar e proteger a área mas ele tem um interesse particular também porque se ele permitiu a continuidade daquela atividade ilegal aquela pessoa está exaurindo uma reserva que seria dele então ele não pode deixar aquela atividade continuar seja em função da ilegalidade dela porque aquele minerador aquela pessoa está exercendo atividade sem título minerário seja porque está causando um prejuízo patrimonial a ele está certo nós vamos falar agora um pouco do ingresso na área de pesquisa se a riqueza mineral é unidade jurídica distinta do solo e subsolo nós temos que entender como funciona essa sujeição de qualquer espaço territorial de qualquer espaço territorial nessa nesse controle e nesse ingresso na área de pesquisa então é o seguinte se o minerador não é proprietário da terra ele tem o direito de entrar nessa área realizar a pesquisa tal qual o plano de pesquisa e depois sair da área ele não pode ficar na área de terceiros e aqui se nós falamos na área dele mesmo que a área seja dele ele não pode andar pesquisando depois do alvará vencer o alvará ele fica sem título minerário então ele tem que parar essa atividade mineral dele se não obtiver se não obtiver essa prorrogação ele teve alvará de pesquisa fez a sua pesquisa teve o ingresso na área realizou a pesquisa ele entrega para o DNPM um relatório final de pesquisa esse relatório final de pesquisa ele pode ser como acontece várias vezes um relatório final de pesquisa positivo o que significa o relatório final de pesquisa positivo é o relatório final de pesquisa em que ele diz o seguinte eu pesquisei e encontrei uma jazida ou seja um recurso um um jazimento mineral em que ali um recurso para os quais eu já detectei uma execuibilidade técnica e uma execuibilidade econômica ou seja isso ele mostra olha já existe aqui uma riqueza mineral identificada ele submete esse relatório final de pesquisa ao DNPM e o DNPM vai analisar isso agora nós precisamos entender que há outros tipos de relatório ele pode muito bem dizer o seguinte eu pesquisei apliquei minha inteligência meu capital empregados mas não encontrei uma jazida também é uma outra possibilidade que ele tem em relação ao resultado que ele possa comunicar ao minerador e tem uma última circunstância muito interessante que é quando ele em função de algumas circunstâncias ele diz o seguinte órgão de mineração no caso do DNPM está aqui meu relatório final de pesquisa bem feito cumpri meu plano de pesquisa só que por alguma circunstância conjuntural que pode ser técnica ou econômica eu entendo que não há como nesse momento definir se tem viabilidade econômica ou não nessa área se ela é realmente uma jazida vamos imaginar um alvará de pesquisa que esteja vencendo na pré-crise 2008 ou durante a crise 2008 os preços caíram muito então considerando que alguns minérios que a margem é muito pequena pode ser que naquele momento olha existe um fator anormal que é uma crise econômica mundial que faz com que eu não possa nesse momento dizer afirmar que eu tenho uma execuibilidade econômica para esse jazimento mas tudo indica que é uma crise passageira por isso eu quero que o sobrestamento a paralisação do exame desse relatório final de pesquisa até que essas anormalidades conjunturais temporárias sejam superadas e é isso que acontece o DNPM suspende o exame do relatório final de pesquisa passado esse passado esse contratempo esse impedimento temporário aquele elemento que dá viabilidade econômica ao jazimento ao empreendimento reaparece e então ele pode aprovar seu relatório final de pesquisa em relação ao comportamento do DNPM considerando o relatório final de pesquisa apresentado o DNPM pode primeiro ser um relatório final de pesquisa positivo o DNPM pode aprovar o relatório final de pesquisa e o DNPM pode aprovar inclusive um relatório final negativo olha não encontrei nada o DNPM também aprova o relatório final de pesquisa mesmo sendo negativo o DNPM pode fazer exigências para melhor complementação desse direito minerário desse relatório final de pesquisa digo o seguinte olha você poderia me explicar como melhor como você fez essa composição de custos como você determinou essa execuibilidade econômica desse empreendimento não é então pode fazer essa exigência o minerador cumpre e o DNPM aprova esse relatório final de pesquisa uma outra possibilidade também é o DNPM não aprovar o relatório final de pesquisa por que? basicamente duas hipóteses ou por insuficiência de trabalhos o DNPM diz o seguinte olha você não aplicou adequadamente toda a técnica disponível que você havia se comprometido no plano de pesquisa para buscar essa jazida então haveria um indeferimento por falta de trabalhos de pesquisa mineral e uma outra hipótese uma outra hipótese é má qualidade do relatório final de pesquisa o DNPM pode muito bem não aprovar um relatório final de pesquisa em função da má qualidade técnica desse relatório não é comum comum a regra é que a grande maioria dos relatórios são bem feitos um caso ou outro mas de qualquer maneira fica a faculdade a possibilidade do DNPM exercer um controle dessa atividade sob todos os aspectos como vocês observam o DNPM tem o controle desde o início do requerimento com os elementos essenciais de desenvolvimento válido e regular do processo acompanha toda a atividade de pesquisa tem controle inclusive sobre o relatório final de pesquisa se nós aliarmos esse controle com mais os elementos estruturais que estão na construção nós podemos afirmar que o Brasil dispõe de normas que possibilitam a um órgão de mineração estruturado exercer controle efetivo sobre a atividade mineral no país nós passamos nós passamos agora para as fases de perguntas e eu começo aqui com o Alex Alex você tem alguma pergunta em relação a esse tema? Professor Freire como que funciona a indenização ao proprietário do imóvel na fase de pesquisa se ele não for se ele for desconhecido? Olha bem a pergunta é bem interessante e nós temos dois parâmetros ou três para definir essa resposta primeiro o seguinte se a mineração é atividade de utilidade pública há todo o interesse da união que ela vá adiante a questão do proprietário ser conhecido ou desconhecido é um detalhe importante que pode atrasar o processo minerário mas não é impeditivo tá certo? então o normal nesses casos é fazer o depósito judicial e deixar que o judiciário depois defina de quem é esse dinheiro você não pode simplesmente ah mas eu não conheço o proprietário dessa terra ir lá e entrar e invadir isso não pode tá certo? porque você não conhece mas vamos supor que de repente aparece o proprietário lá não é? você não tem esse direito então você tem que esgotar todas as tentativas de encontrar de encontrar o proprietário é muito comum você vai no cartório imobiliário isso lá tem um registro enorme lá de qualquer pessoa é muito comum você ajuizar o processo você não consegue achar a pessoa você ajuiza o processo contra aquela pessoa que está no registro imobiliário na matrícula e ele vem a juízo e diz não olha eu já vendi essa área tem 10 anos não tem nada a ver com isso entendeu? aí nesses casos ainda assim dentro daquele critério de do justo para o proprietário esse é o critério há uma prevalência da atividade de mineração em função da sua característica de utilidade pública em relação ao interesse privado particular mas os direitos do proprietário tem que ser preservados então há uma perícia e há uma indenização em favor desse superficiário se não for localizado depois o juiz tem a questão da antecipação de tutela o juiz pode autorizar o seu ingresso e depois decide quem vai receber o dinheiro e isso vale também quando tem condomínio ou tem inventário você não sabe direito quem é o proprietário faz o depósito judicial o juiz autoriza o ingresso e depois o judiciário decide quem vai receber eu passo agora para o Elton você tem alguma pergunta o Elton? tenho sim professor com base no direito comparado como é a legislação estrangeira em situações semelhantes? a legislação estrangeira é muito parecida muito parecida nós temos alguns detalhes mas eu diria que não são diferenças essenciais no meu ponto de vista o sistema brasileiro é semelhante aos outros países o que nós precisamos com alguma diferença o Chile eles têm concessões de pesquisa e concessões de lavra dois duas etapas o Peru tem uma etapa só para concessão de pesquisa e lavra e depois tem outra concessão para beneficiamento e industrialização e no meu ponto de vista mas nós temos a Argentina que tem autorização nós temos a gente tem autorização de pesquisa mas no meu ponto de vista o seguinte o ideal seria nós acompanharmos uma evolução do direito minerário que é mostrar segurança para o investidor ou seja a união garante aqueles elementos estruturais não abre mão de nenhum daqueles elementos de controle de soberania mas por outro lado garante ao minerador também uma tranquilidade em relação ao investimento então não há nenhuma utilidade em se manter a palavra autorização de pesquisa criando uma confusão desnecessária com aquela autorização clássica de direito administrativo de ato discricionário precário que a mineração não tem a mineração autorização de pesquisa tem atributos próprios não é nem discricionário nem precário mas de qualquer maneira se nós pudermos adotar o sistema de concessão de pesquisa e concessão de lavra seja no regime único como tem o Peru ou em dois períodos diferentes como é no Chile eu entendo que nós estaremos passando uma mensagem melhor de segurança para o investidor nós vimos nessa aula que o regime de pesquisa mineral do Brasil contém todos os elementos de controle do órgão de mineração é um regime muito interessante porque ele possibilita o controle em duas etapas num primeiro momento um controle de desenvolvimento válido e regular do processo administrativo e numa segunda etapa o controle da qualidade da pesquisa isso garante a união e garante a sociedade que no final das contas é a maior beneficiária do aproveitamento das riquezas minerais um completo controle dessa fase de pesquisa mineral agora eu vou repetir para vocês o nosso e-mail que é saberdireito arroba stf.jus.br para aqueles que queiram interagir conosco fazer alguma pergunta eu pediria a gentileza que ao passar um e-mail ou encaminhar um e-mail se identifiquem identifiquem o professor identifique a matéria para que a resposta possa chegar com mais agilidade para vocês aí eu gostaria de passar também o site onde vocês em que vocês podem acompanhar as aulas é www.tvjustiça.jus.br vocês encontrarão esta e outras aulas nesse site gostaria de convidar a todos também para a próxima aula e agradecer a participação de todos até a próxima aula para a próxima aula e aí Legenda por Sônia Ruberti